Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, parabéns para todas as mamães pelo seu dia de ontem, viu? Parabéns para você, beijo no seu coração. Meu querido, muita coisa descoberta pela Polícia Federal, isso mesmo, muitas coisas descobertas. Antes era, quem será preso primeiro, né? Bolsonaro, Carlos Bolsonaro ou Michele? Michele está caminhando para a cadeia, viu? Mas não é só ela não, tem assessora, tem amiga, tem tia, tudo envolvido, pelo que tudo indica, em sistema de corrupção. A Polícia Federal, com a quebra de sigilos ali, daqueles que foram presos, você se lembra? Principalmente de Mauro Cid e de um novo personagem que apareceu que também está preso, que era o segundo sargento Luiz. Pois é, ali, averiguando o celular desses ajudantes de ordem de Bolsonaro, foi descoberta, está sendo descobertas muitas coisas. Gisele da Silva, assessora de Michele Bolsonaro, pediu para Mauro Cid fazer pagamentos mensais a Rosemary Cardoso. Rosemary Cardoso é amiga da Santinha do Paoco. O que a Rosemary Cardoso fez? Ela fez um cartão de crédito no nome de Michele Bolsonaro. Porque, assim, hoje você tem uma conta, principalmente essas contas digitais, se você quiser fazer um cartão de crédito na sua conta para outra pessoa, você faz. E a conta desse cartão de crédito, quem paga é você. O que essa amiga de Michele Bolsonaro, Rosemary, fez? Mandou fazer um cartão de crédito dela, da amiga, no nome de Michele Bolsonaro. Em que as despesas desse cartão de crédito eram pagas por Mauro Cid, pelo ajudante de ordem de Bolsonaro. Tudo isso foi descoberto através de conversas ali, pelo WhatsApp, pela Polícia Federal. O que a Polícia Federal descobriu? Descobriu comprovantes de depósitos de Mauro Cid para essa amiga, Rosemary, para a assessora Gisele e para Michele Bolsonaro. Comprovantes de depósitos feitos ali para essas pessoas. O que que Mauro Cid está fazendo depósito para depositar dinheiro para essas pessoas? Não é verdade? De onde que ele tirou esse dinheiro? Para que esse dinheiro, não é? Para a tia de Bolsonaro, ou tia de Bolsonaro, não, não sejamos levianos. Para a titia de Michele Bolsonaro, para Michele Bolsonaro, para Gisele, assessora de Michele Bolsonaro, e para Rosemary Cardoso, amiga de Michele Bolsonaro, que deu um cartão de crédito para Michele Bolsonaro. O tanto que ela é boazinha, não é verdade? Para você ter ideia, para a tia de Michele Bolsonaro, foi encontrados 45 depósitos de dinheiro feito ali, em dinheiro, feitos os depósitos, na conta da tia de Michele Bolsonaro, Maria Helena Braga. Fora, exatamente, ela recebeu 45 depósitos em dinheiro feito por Mauro Cid na conta dela. Fora as saques em dinheiro que foram feitos por Mauro Cid. Para onde foi o dinheiro, André? Não sei. A polícia federal quer saber. E Mauro Cid vai ter que responder e explicar todas essas operações para a polícia federal. Primeiro, de onde veio tanto dinheiro? Não é? De onde veio? Mas a polícia federal descobriu algumas fontes desse dinheiro. Então, através dessas interceptações de dados, a polícia descobriu toda essa movimentação de muitos milhares de reais, feitos envolvendo Michele Bolsonaro, sua tia Maria Helena, sua assessora Gisele e sua amiga Rosemary, cujo cabeça de toda operação, digamos, de distribuição de dinheiro, seja em dinheiro vivo, seja em depósitos de dinheiro vivo ou transferência, tendo como cabeça Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro. Mas surgiu um novo personagem em toda essa história, que inclusive está preso, que é o segundo sargento Luiz, que foi preso junto com Mauro Cid pelo envolvimento na fraude do cartão de vacina de Bolsonaro. Esse segundo sargento, Luiz, o que aconteceu? Foi comprovado que ele recebeu dinheiro, valores de uma empresa, Cedro do Líbano, que ele recebeu mais ou menos 25 mil reais dessa empresa. E a Polícia Federal não achou nenhuma conexão de relação do sargento com essa empresa de prestação de serviço, nem nada disso. E essa empresa, Cedro do Líbano, tem contrato com o governo Bolsonaro. E ele recebeu não só dessa empresa, de outras empresas, valores de empresas que têm contrato com o governo federal, e não se sabe por que que ele recebeu esses dinheiros, esses valores, esse sargento, que também vai ter que explicar para a Polícia Federal. Só que não para por aí. Esse sargento que recebeu valores de empresas em que não existia nenhuma conexão de prestação de serviço, nem nada, e essas empresas, coincidentemente, tinham contrato com o ex-governo Bolsonaro. Tem depósitos feitos por esse segundo sargento. A quem, Andréia? Para a titia, para a titia de Michele Bolsonaro e para Michele Bolsonaro. O que que indica tudo isso e parece que é pela Polícia Federal? Corrupção. Recebimento de propina por essas empresas. As empresas, de alguma forma, têm a facilidade de ter um contrato com o governo federal, e a partir disso paga um retorno, uma propininha, para quem ajudou essa empresa a conseguir um contrato com o governo Bolsonaro. Então, esse sargento que recebeu valores, não só dessa empresa, mas de outras, ele recebeu os valores e tem comprovantes de depósitos desse sargento para Michele Bolsonaro. Mais de 12 transferências de depósitos para Michele Bolsonaro. E para sua tia, 45 depósitos de dinheiro feito ali, em dinheiro, feitos os depósitos, na conta da tia de Michele Bolsonaro, Maria Helena Braga. Então, tem comprovantes de dezenas de depósitos feitos pelo segundo sargento Luiz, para Michele Bolsonaro e para a sua tia, a titia de Michele Bolsonaro, Maria Helena. Para a Polícia Federal, tudo isso é indício de corrupção. Tanto que a Polícia Federal, diante dessas novas descobertas, pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo de mais sete pessoas. Acredito que dentre essas pessoas está sob sigilo. Dentre essas pessoas está quem, Andréia? Está a assessora Gisele de Michele Bolsonaro, a amiga de Michele Bolsonaro, Rosimere, a tia Maria Helena de Michele Bolsonaro, dentre tantos outros. Alexandre de Moraes já autorizou a quebra de sigilo desses sete novos suspeitos. Meu querido, a casa está fechando e a casa está caindo. Exatamente isso. E não se assuste se Michele Bolsonaro for decretada a sua prisão, ou da sua tia, ou da sua amiga. Porque as coisas estão se conectando uma com a outra. E quanto mais se descobre, mais tem ali o envolvimento de Mauro Cid. E desse novo personagem que já está preso, do segundo sargento Luiz. Pense você, não é? O quanto que essa amiga de Michele Bolsonaro é boazinha, a Rosimere. A Rosimere fez um cartão de crédito da conta dela para Michele Bolsonaro. Veja que amiga boazinha, não é? Mas a grande situação de tudo isso é De onde veio tanto dinheiro? Qual é a fonte desses milhares de reais? É um depósito para cá? É um depósito para lá? É um recebimento de propina? Ou propina não. É um recebimento de dinheiro de uma empresa aqui? É um recebimento de um dinheiro de uma empresa aqui? Aí depois o ajudante de ordem pega e faz o depósito. Ou para Michele Bolsonaro, ou para a tia de Michele Bolsonaro. De onde veio tanto dinheiro? E tudo isso, provas materiais de depósitos, de transferências, de valores recebidos através de conversas de WhatsApp. Em que Mauro Cid vai ter que explicar e esse primeiro, segundo sargento Luiz também vai ter que explicar. Titia de Michele Bolsonaro vai ter que explicar também para a Polícia Federal. Rosemary, amiga de Michele Bolsonaro, vai ter que explicar também. E Gisele, assessora de Michele Bolsonaro, terá que explicar também. É tanta gente envolvida que é muito dinheiro para lá, para cá, para cá, para lá. Não é? E de onde veio o dinheiro? Com certeza, meu querido e minha querida. Pelo que tudo indica, a gente está pagando essa conta e é dinheiro público. E dinheiro público para a farra do boi. Ou para a farra da vaca. Enfim, não sei. Eu sei que tem muita gente para explicar muita coisa para a Polícia Federal. E com essa quebra de sigilo agora de mais sete, a situação vai complicar ainda mais e virão mais provas e mais prisões serão deflagradas. E quem vai abrir a boca, meu bem? Quem vai abrir a boca, minha querida? A situação de Mauro Cid está muito, mas muito difícil. Se a de Anderson Torres era complicada, a de Mauro Cid é muito pior. Porque ele era o cabeça de todas essas intermediações entre amiga de Michele Bolsonaro, tia, assessora. Onde ia dinheiro para cá, dinheiro para lá, pagamento de despesa de cá, pagamento de despesa de lá. E a gente sabe que dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não nasce. Dinheiro tem uma fonte. E qual é a fonte de tanto dinheiro? Algumas fontes já estão bem claras. São de empresas. Empresas que, coincidentemente, têm contrato, tinham contrato com o governo Bolsonaro. Pagamento de propina seria a modalidade rachadinha da empresa? Rachadinha da licitação ganha? Rachadinha do contrato com o governo federal? Com o ex-governo Bolsonaro? Para mim é. É propina. Para mim é. É rachadinha da empresa. Eu facilito para você conseguir o contrato com o governo federal, em troca você me devolve alguns milhares de reais. Os indícios, como a própria Polícia Federal disse nos autos, e como o próprio Alexandre de Moraes disse na sua decisão de quebra de sigilo, de mais sete, Os indícios são fortíssimos do crime de peculato, que é o desvio ou apropriação do dinheiro público, que a pena é de 12 anos de reclusão de cadeia. E eu digo para vocês que mais prisões virão. E a cadeia está mais próxima do que nunca de Michele Bolsonaro. Mas, embora eu acredite que antes que ela seja presa, uma amiga ou a tia será primeiro. E alguém vai abrir a boca. Apesar que a Polícia Federal está tão eficiente em toda essa estratagema de investigação, que, meu querido, a Polícia Federal não vai depender de delação de ninguém. Por que, Andréia? Porque as provas estão, praticamente, pelo que tudo indica, pelo que está demonstrado até agora, as provas estão nos celulares dessa gente toda. Se tudo isso estava no celular de Mauro Cid e do segundo sargento, que são da área de segurança, imagine o que não vão encontrar no celular da Titia, de Michele Bolsonaro, da própria Michele Bolsonaro, da amiga Rosemary, de Michele Bolsonaro, que deu o cartãozinho de crédito para ela, e da assessora Gisele. Pode esperar que vem bomba por aí. E eu vou te avisar e vou te explicar. É tão embaraçoso, a cena é tão um emaranhado de corrupção, de sujeira, de gente envolvida, da mamata, do toma lá, dá cá, que, meu querido, é até difícil, talvez, de explicar. Mas eu tento fazer da melhor forma possível aqui, para vocês, tá bom? Então, compartilhe. Compartilhe que mais pessoas precisam entender essa dinâmica e ver que esse governo Bolsonaro foi uma grande falácia. E corrupção, meu querido, pelo que tudo indica, existia em todos os corredores, bastidores, frente, verso e de todos os lados. Compartilhe esse vídeo, que é importante. E eu comentaria, sabe o que comentaria? Cadeia para a Michele e para a Titia. É? Mas eu acho que a Titia vai primeiro e vai abrir o bico. Esse povo deve e deve muito. E a Polícia Federal, vou repetir para você, não precisa de delação. A Polícia Federal está encontrando as provas necessárias. Viva a Polícia Federal! Deixe seu comentário, que ela é muito importante. Compartilhe esse vídeo e dá uma paradinha. Eu não pedi para você ainda, mas dá uma paradinha, curte a live. Curte a live e compartilha, que é muito importante. Você que está ao vivo comigo, beijo no coração de cada um de vocês, viu? Muito obrigado, você que está no chat. Aí, gratidão sempre. Curte, deixe o seu comentário e compartilha. E o seu que está se fechando. E não vai precisar de delação. Viu? Nem precisa. Do jeito que a Polícia Federal está agindo, nem precisa de delação. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí